Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, seja muito bem-vindo, nós estamos na página Monarquia Constitucional, vou deixar o link na descrição, uma matéria que estampa a foto do Michel Temer e da Mariana Godoy, quando ele foi lá no programa da Mariana Godoy o título é possível a volta da monarquia no Brasil, aqui fala sobre as ideias de Michel Temer principalmente que ele se mostra favorável ao voto facultativo e ao parlamentarismo a repórter discorda das ideias do Michel Temer, fala que tem que ter o voto facultativo, enfim é uma matéria muito completa e descendo a matéria você tem perguntas e respostas sobre monarquia então nós vamos ler duas perguntas e respostas e você poderá acessar na íntegra essa matéria para que você possa ler todas as perguntas e respostas que são várias a Vitória Mendes perguntou e respondeu as seguintes questões por que colocar uma pessoa no poder que irá governar sem ser eleita pelo povo a proposta do movimento monarquista é implantar a monarquia parlamentarista onde o imperador é o chefe de estado representando a nação e supervisionando os demais poderes enquanto quem administra e governa o país é o presidente do conselho de ministros o primeiro ministro então o monarca ele representa e supervisiona e o primeiro ministro administra e governa quais são os países atualmente que são monarquias parlamentaristas na América existe o Canadá, na Oceania a Austrália, no Oriente o Japão na Europa a Espanha, o Reino Unido, Suécia, Noruega, Dinamarca países baixos, Bélgica são os países mais desenvolvidos e com melhor distribuição de renda e qualidade de vida para seus habitantes da atualidade aí segue a matéria a monarquia antidemocrática depende de quais monarquias você está se referindo como foi explicado nos itens anteriores pode existir monarquias autoritárias como a Arábia Saudita ou monarquias constitucionais parlamentaristas extremamente desenvolvidas modernas e democráticas como a Suécia o movimento monarquista deseja seguir os passos da Suécia e não da Arábia Saudita muito bem respondida a questão então tem outras questões entre elas o imperador pode condenar alguém à prisão mandar matar, expulsar do país criar leis ou algo do tipo aí outra questão e quem fiscaliza o imperador também é muito interessante vamos ler essa resposta digamos em um caso hipotético extremamente difícil de ocorrer que o monarca ou o imperador se revele uma pessoa de comportamento imoral duvidosos que abuse de suas prerrogativas ou algo do tipo há uma maneira de retirá-lo do cargo Assembleia Geral o parlamento composto por senadores e deputados eleitos pelo povo brasileiro poderá destituí-lo de sua posição num processo praticamente idêntico ao impeachment de um presidente da república muito interessante a resposta aí tem outra pergunta o imperador fiscaliza os outros três poderes então isso significa que ele possuirá um poder para si como assim? está se referindo ao poder moderador? exato ele tem um poder para si que é o poder moderador aí vem sempre a pergunta mas o poder moderador é absolutista? aí tem a resposta que vocês poderão ler na íntegra enquanto ao imperador nomear os senadores não era isso que ocorria no império? essa pergunta tem a ver apenas nos tempos do Brasil império você também poderá ler na íntegra e se o império retornar o Brasil vai deixar de ser uma federação? o catolicismo voltará a ser a religião oficial? não e não o Brasil continuará a ser um federal uma federação e o estado não terá religião oficial aí aqui ele fala se a monarquia é cara de se manter ele dá o exemplo aqui que no Reino Unido custa de 75 a 80 milhões por ano e no Brasil 372,8 milhões de reais olha a diferença, a discrepância e aqui a monarquia espanhola custa somente 25 milhões por ano e a Suécia 32 milhões a República Brasileira custa 320 milhões a mais bem interessante esta matéria e você vai poder lê-la na íntegra no link que nós iremos deixar nas descrições um grande abraço e até o próximo vídeo